E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu tava com vocês mais um vídeo de Minecraft, é Roblox, Roblox, vocês esquecem Minecraft, vocês esquecem É Roblox aqui, o bagulho é doido Enfim, eu estou aqui de novo no nosso parque super da hora, mano E velho, já estamos aqui com 27 mil Ah, quer dizer o que? Que finalmente a gente vai poder fazer algum brinquedo mais bom, mais bom mesmo, mais bom E velho, vamos começar aqui então Sem uma demora e fazer aqui a tão sonhada Não é tão sonhada, mas enfim, é isso aí Era o que eu ia fazer, não era mesmo? O que eu ia fazer é isso aqui Mano, tinha que ter uma câmera melhor pra gente ver isso aqui, velho Ah, tá aqui, mano Tem outro jeito não? Vem aqui, deixa eu ver isso aqui, vai ficar bom, vai arrebentar tudo Deixa eu ver como vai ficar, mano, se tem aqui pra colocar não é tão fácil não Tem que pensar tudo na área, bonito É que ali eu não quero encostar nos brinquedos, tá ligado? Deixa eu ver como ficou ali Ai, meu parça Meu parça Eu quero deixar essa roda gigante mais próxima aqui, ó Pro povo sentir adrenalina Deixar aqui assim, ó Mais um pouquinho Aí Aqui, pro povo sentir adrenalina Deixa eu dopear aqui a boca do balão Vamos colocar uma entrada aqui E uma saidinha Aqui Beleza Cadê o meu piso? Deixa eu já colocar aqui Já tem Tem E cadê o meu outro piso? Que minha planilha Que tem Tem Beleza Ih, rapaz do céu Tá doido esse trem Deixa eu vir aqui e já abrir esse meu parque Porque preciso abrir isso aqui, né, mano? Porque não é preciso ganhar dinheiro 14 pila Deita, quanto pra 14 pila pra andar aqui, mano? Tem que ser mais Tem que ser trintão Entrou Agora sim Tá aberto, galera Roda gigante da gigante Só entrei que é sucesso Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui Que eu posso fazer Isso aqui é pra copiar Isso aqui é pra pintar Não tem luzes? Luzes Luzes Alguma coisa com luzes Não, tem outros Roper Tem uns Nossa, pilhagem de goji aqui, né? Pra ter mais dinheiro Eu precisava Eu queria mesmo Era luzes Mas pelo jeito não tem, né mesmo? Eu não sei como que libera isso aqui Mas beleza Deixa eu ver mais o que dá pra nós fazer Nós tem 14 mil ainda Nós tem 14 mil Tem pra caramba Não, não tem pra caramba não Mas tem um tanto de dinheiro bom Hum Deixa eu ver o que dá pra nós fazer aqui Alguma coisa mais insana, velho 11 mil Se eu esperar mais um pouquinho Eu posso comprar isso aqui, mano Esse brinquedo parece ser doido Parece ser doido isso aqui, mano Isso aqui parece ser doideira Esse aqui Nossa senhora Esse brinquedo parece ser doideira Olha isso Olha isso Você é louco, tio Que doideira é essa, meu parça Esse brinquedo aqui parece ser doido Mas precisa de 15 mil Ô, pô Vocês compram a coisa lá pra mim, mano? Vocês compram lá? Vocês compram lá Que eu quero fazer isso aqui, mano? Porém que Vou falir de vez, né, mano? Acho que do rolê Nós fazemos outra coisa ainda, mano Nós fazemos outra coisa Olha esse brinquedão aqui gigante Deixa eu ver onde eu posso colocar Esse brinquedo gigante, mano O problema é que eu já tenho Que comprar mais espaço, velho Tô ficando sem espaço aqui, mano Pra colocar meus brinquedos doidos Os brinquedos são tudo doidos Fica aqui Ih, não posso, mano Sério mesmo Posso pôr esse brinquedo doido aqui, não? Tá, vou ter que fazer outro caminho, mano Tem mais espaço pra lá, velho Tem mais espaço Tem mais espaço pra cá, mano Faço uns outros caminhos, mano Que levam meu parque pra mais longe Deixa eu andar com meu senso, gente Tô passando Passando Tô passando com meu brinquedo aqui Aqui, ó Esse aqui vai ser doido 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 Vai ser esse aqui, mano Esse aqui vai dar aqui, será? Vai ser que encaixa esse aqui, mano? Acho que não, hein, meu parque Calma aí Não vou ligar aqui, não Porque senão vai azedar Eu vou ligar mais pra cá, assim, ó Porque eu consigo fazer uns outros caminhos Tá ligado? Vou fazer uns outros caminhos pra cá, mano Deixa eu ligar isso aqui, ó No pó da rabiola No pó da rabiola mesmo Aqui, mano Vou só passar aqui Agora mais um pra frente Mais um pra frente Mais um pro lado Mais um pra frente Mais um pro lado Aqui, ó Aqui vai ficar o pó da nossa rabiola É... A entradinha Vai ficar aqui E a saída Vai ficar aqui Beleza É... Agora eu preciso fazer Agora aqui vai complicar o pó da rabiola Deixa eu ver o que eu posso fazer Hum... Tá, eu preciso fazer uma conexão Meio complicada aqui, mano Meio complicada aqui, velho Porque esse aqui vai ligar pra cá Esse liga aqui E esse liga aqui Beleza Então vamos fazer a ligação aqui Fazer a ligação aqui, mano Pra cá Pra cá Essa liga... Vai ligar aqui, ó Não, calma Calma que bugou tudo Calma lá Não posso deixar assim, não Senão os povos vão se confundir Tudo aqui e não vai saber o que tá indo Desconecta aqui Desconecta aqui Desconecta aqui Vamos lá de novo Vamos tentar aqui de novo Vem aqui Pó da rabiola Esse aqui conecta aqui Esse faz uma curvinha pra cá, ó Pronto, filho Não tá tão bom Mas tá bom Agora eu preciso fazer a saideira Pra o cara sair Só pra sair mais Fala, é só Prum Pou Pronto Tá aqui conectado Um dos nossos parques de diversão Só que ficou estranho, né, mano Ficou estranho, né, aqui, velho Ficou estranho pra caramba Aqui, mano Nossa senhora, velho Ficou muito estranho Ficou muito estranho Pera lá, mano Pera lá que eu já sei o que fazer Sei o que fazer Tinha uma ideia melhor Close Tá fechado, gente Esse aqui já era Esse parque já era, mano Esse aqui já foi Já esgotou já O que ele teve que fazer na vida Esse aqui já foi Não queremos mais ele Sai esgotado, gente Acabou Acabou, gente Pode ir pra casa de vocês Adeus Acabou esse aqui Esse aqui acabou Beleza Hum, deixa eu ver como Que eu posso fazer aqui Esse aqui eu tenho que fazer Ligação pra cá Não tem jeito Esse aqui eu quero colocar Outra coisinha Não, na verdade Vou fazer uma coisa diferente Beleza Nossa senhora Que coisa louca Meu Deus do céu Calma, eu tô fazendo tudo errado aqui Calma 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 Vamos deixar assim mesmo Vamos deixar assim mesmo Aqui eu vou fazer outra coisa Vou fazer outra coisa Pega o chum Pega aí Pera aí Deixa eu ver o que eu posso fazer Calma É, vamos fazer mais um negócio De coisa louca aqui Vamos fazer aqui Fazer um 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 negócio de bebida Um negócio de bebida Aqui Um negócio de bebida aqui É Um negócio de sorvete Aqui também Vamos fazer um sorvetinho aqui E vamos fazer Vamos fazer mais uma coisa de pizzaria Fazer tudo aqui Melhor Ficar tudo junto Porque Negócio de pipoca Beleza Beleza Agora aqui Vamos fazer um negócio diferente Aqui O povo que quer vir aqui Ganha brinde Ganha brinde Aqui Ganha brinde Aqui é tudo coisa boa Coisa boa Tem duas coisas de brinde aqui Negócio de dino Olha só Mano Que doideira Negócio de dino Aqui ó Não É Dino Não posso pôr aqui Porque Por que não posso pôr aqui Eu escolho onde eu quero pôr A minha vida É minha Tá Mas eu pude colocar o de pirata Beleza gente É Isso aí É Vai ficar assim agora Agora foi Agora nós vem aqui Deixa eu fazer uma outra estrada boa Outra estrada boa O povo vim aqui Beleza Beleza Deixa eu apertar essa parte aqui Pronto Peraí só pra não ficar meio feio Aqui ó No chão Pra o povo andar aqui O povo anda O povo manda O povo manda O povo manda É O povo manda O povo manda nessas coisas O povo manda nessas coisas aqui Deixa eu conectar aqui Fazer aqui ó A pesadinha mais bonita aqui O povo vai ficar mais louco Deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui Deixa eu abrir já esse parque Deixa eu abrir isso aqui já Esse aqui tem que ser um pouquinho mais caro Vamos colocar aqui ó 26 conto Grande torre Chapéu do pirata 15 conto E Presente pra panela Vai ficar 10 conto mesmo Porque não é barato Porque esse aqui é barato Aí gente Vocês vão conseguir muita coisa legal Mano Podem vir pra cá Porque é firmeza Pra cá é firmeza O cara é 100% firmeza Deixa eu vir pra cá E colocar um preço um pouco mais alto aqui Nessas aqui ó Quinzão Quinzão Tudo quinzão aqui Mano Esse aqui é o famoso da 15 Que é tudo quinzão O bagulho é bom Que barato Ó nosso parque tá ficando bonito hein Tá crescendo nosso parque hein mano Você é louco tio Vamos fazer uma coisinha aqui O que dá pra nós colocar aqui mano Pra nós colocar Vamos colocar Vamos colocar isso aqui mano Essas gradinhas aqui ó Vai que eu viro aqui ó Fica mais bonito né mano Fica mais bonito Olha só como tá ficando nosso parque mano E aqui o que nós colocamos nessa gradinha aqui mano Dá pra nós colocar alguma coisinha aqui Obviamente Vamos ver o que dá pra nós pôr aqui Hum O que que dá pra nós pôr aqui mano O que que dá pra nós pôr aqui Que fique bonito Fique bonito mano Hum Um lugarzinho que tem nada de coisinha bonita hein Não dá a verdade vocês hein Tá louco tio Tá louco Tá louco mano Vamos colocar uns barril aqui Que seja coisa dos caras aqui Tá ligado Vamos colocar umas caixas aqui mano Fica meio que Um negócio meio Meio doido Meio doido Hum Hum Não Esse aqui é muito grande Cê é louco Cê é louco Vamos colocar uns ouro aqui mano Pra o cara Né Dinheiro né mano Ostentação E Uma coisa mais natural mano Vamos colocar uma arvurinha aqui ó Uma arvurinha aqui Uma arvurinha aqui Pronto Tá bonito Ficou bonito Ficou bonito Sai dele Nossa Ficou bonito Ficou bonito Nós temos que comprar mais terreno mano Nós temos que comprar mais terreno porque Tá ficando complicado O povo vem até aqui e vai embora mano Ô meus 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 povos mano Tem que Tem que brincar no brinquedo É Eu tenho que comprar mais terreno mano Quanto custo esse terreno aqui Quanto custo Você compra aqui já Meu Deus Não é tão caro Pra se comprar Opa Pra se comprar mano Vamos comprar Aqui do lado Aqui ó Abriu Depois eu tenho que juntar mais dinheiro Pra comprar isso aqui E Compramos aqui Aí já tem mais esse terreno Aqui ó Pra aumentar o nosso parque O nosso parque ficar bom Ficar um parque bom Vamos contar o nosso parque em mil ó Já tem uma roda gigante Que agora nunca vi ninguém lá Isso aqui também ninguém quer ir Aqui no patinho Aqui muito louco O patinho é mais legal mano Para com isso Seu seu desumilde Aqui mano Aqui você tem que vir aqui mano Vocês querem decoração aqui né Pra vocês virem aqui né Vocês querem alguma coisa boa aqui né Não sei o que vocês querem Mas não Eu vou dar pra vocês então mano Vou dar pra vocês Pera aí Agora que eu vi Tem um termo assim Tem umas luzes aqui O parque tá precisando de luz Não é mesmo O que eu coloco mano Não Gostei desse aqui Esse aqui é mais bonito Eu só tenho muito longe Ou tenho muito perto Calma Calma aí Tem que vir Desde aqui né Se não vir desde aqui Não dá certo Tem que vir Aí Dá pra pôr aqui Dá Pôr um aqui Que bonito mano Que bonito Que tá ficando Vai ficar um negócio só Pote né mano Pôr um aqui Vou tá aqui Oi Ficou bom hein Ficou bonito hein Pôr aqui no meio aqui Do brinquedo Né mano Vou pôr aqui no brinquedo Acho que aqui o povo Não tá indo porque tá à noite Tá à noite Porque o povo tá com medo O povo tá com medo Fala Eita Eita Tudo à noite Tudo à noite aqui né mano Tá tudo doido aqui Vamos pôr um aqui Vamos pôr um desse lado aqui Meu Deus do céu Mas aí gente Foi um erro técnico Já arrumou o que ele tá ali Vamos pôr um aqui ó Pra iluminar bem aqui ó Aí mano Ficou bom Vamos pôr um pra inclamar Que não tem iluminação no meu parque O parque tá mais iluminado Que tudo Deixa eu ver aqui Onde eu posso colocar mais um Meu Deus do céu Tem que colocar aqui né Não tem escolha mano Tem que colocar aqui ó Tem que colocar aqui Na frente dos parques velho Porque senão o povo não enxerga Tá aqui Colocar aqui Pra onde mano Deixa eu colocar aqui ó Aqui O povo tem que enxergar mano O povo tem que enxergar Vou colocar aqui Vou colocar um aqui agora Meu Deus do céu Pronto Onde mais falta Ih falta aqui mano Falta aqui velho Vem no meio aqui ó Pra iluminar os Não Não dá por no meio Que saco velho Vamos pôr aqui Beleza Nosso suporte tá iluminado Tá bom agora Eu só preciso arrumar aqui Um negocinho aqui Esqueci de letar aqui É um que ficou bugado Tá pra lá Tá pra lá Aquele lá Aquele lá Aquele lá Pô Nossa O sniper Você viu A qualidade única Caraca mano Deu um grande Opreguente no nosso parque Mas é isso aí ganhinha Espero no fundo do coração Que você tenha gostado Você gostou desse vídeo mano Deixa que like boladão Pra você tá continuando Trazendo aqui Esse vídeo Onde nós tá criando O nosso parque Super da hora E nós se vemos no próximo episódio Com o Skyzinho e o Vanessa Falou e fui E aí E aí